Uma folha qualquer eu desenho um sol amarelo E com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo Corro o lápis em torno da mão e me dou uma luva E se faço chover, com dois riscos tenho um guarda-chuva Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel Num instante imagino uma linda gaivota a voar no céu Vai voando, contornando a imensa curva Norte e Sul, vou com ela Viajando Havaí, Pequim ou Istambul Pinto um barco a vela branco navegando É tanto céu e mar num beijo azul Entre as nuvens vem surgindo um lindo avião Rosa e grelá, tudo em volta Colorindo com suas luzes A piscar, basta imaginar E ele está partindo Serenho indo Se a gente quiser Ele vai pousar Uma folha qualquer Eu desenho um navio de partida Com alguns bons amigos Bebendo de bem com a vida De uma América a outra Consigo passar num segundo Giro um simples compasso No círculo eu faço o mundo Um menino caminha encaminhando Chega no muro E ali logo em frente a esperar pela gente O futuro está E o futuro é uma estronave que tentamos pilotar Não tem tempo Nem piedade nem tem hora de chegar Sem pedir licença Muda nossa vida Depois convida a rir ou chorar Nessa estrada Não nos cabe conhecer ou ver O que virá O fim dela Ninguém sabe bem ao certo Onde vai dar Vamos todos juntos Numa linda passarela De uma aquarela Que um dia o fim Descolorirá Que descolorirá Que descolorirá Que descolorirá Que descolorirá